Música Ok Tá bom Música O que foi? O que foi? O que foi? Não estou, verdade. Temos que... Mas isso foi muito legal. Porque se tem uma física física, então sim. Em qualquer caso, tudo bem. E aqui o fio é muito próximo... ... 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 Na verdade, na verdade, eu não me engano, se alguém joguia com o BassGuyKid, mas não sei como o BassGuyKid, mas não sei como o BassGuyKid. Nice! Beleza! Não pego, né? Tá com essa adoração de fixa O que é isso? O que é isso? Ah... Paiquei O, Tifone! Realmente, a problema aqui é apenas esse pôr, o primeiro pôr. E aí, eu diria que é muito bom. Ah, realmente... Cri. Não, eu vou me dar um pouco aqui. Sim, já se lembra de isso. E o que aqui tem um gay. Inésita. Sim. Sim. O que o que é? Eu espero que isso já fiz um tipo de carros Eu soube Eu soube Ele se calou O que é isso? Oh! Ok. E eu peguei um bom alain. Tem o que agradecer. GG, obrigado. Bem, nós fizemos isso. Agora eu fizemos isso, o que eu preciso. Isso foi um desalto, honestamente. Eu pensei que agora, se eu desalto, eu vou descober. Mas... Isso acontece. Eu peguei um... Então, é bom que eu fiz tudo isso. Eu vou descober. Eu vou descober. GG, obrigado. Obrigada. Eu vou descober. E eu vou descober. Estão descoberto? Estão descoberto? Estão descoberto? Estão descoberto? E aí, desidera? Então, vamos lá. Então, a gente já está gravando agora? Sim, está gravando. Eu não queria fazer tudo. Então, primeiro, o que vamos fazer agora? É... ... 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 Então, eu vou para a frente e eu vou sair para a frente. E assim ele começa. Ótimo. Nice Voltrar Nope Yep Yep Ok Живём Где 100% могу это сделать, потому что я вижу, как это делалось Ага, вот так Вот так Эй, вот На всех остальных экранах я, если сильно впечатлюсь с потолка, я сдохну То есть, если весь кит уйдёт Ау Окей Это было быстро Ааа, вот последний экран Ааа, ееееееее, мне нужен смартфиксель Я не знаю, что я слышно Может быть всё наоборот Но Игорь ничего не сказал по этому поводу, он здесь сидит Ааа Доброе Соинск Tchau, tchau. O que é isso? Sim E não me engano, é isso, honestamente Estou indo apenas, por favor Parabéns Opa, tá, 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 tá. I'll go down. Oh, it's more. Okay. Ooh. I'm pretty clean for yourself. Okay. 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 GG! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Спасибо всем! Thanks, guys! О, боже! Спасибо, ребят, всем! Просто спасибо! О, господи, это было ужасно! Я не готов, ребят, я не готов. Я знаю, что здесь будет, и... Давайте пока паузу сделаем, блядь. Я не готов пока видеть это всё. ... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.